Bloco Cultura, um convite, TecnoSom, instalação de som e alarmes. Chiquitita, me diga o que está errado, Você está mudado por você, você está tão errado. Em seus olhos, não há esperança para o amanhã, Como eu odeio ver você assim. Please, there is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet, Tiki, Chita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on, Your best friend, Only one you must rely on, You are always sure of yourself, Now I see you broken a feather, I hope we can patch you up together, Chiquitita, you and I know, How the heartaches come and they go, And the stars stay leaving, We'll be dancing once again, And the band will land, We'll have no time for grieving, Chiquitita, you and I cry, But the sun is still in the sky, And shining above you, Let me hear you sing once more, Like you did before, Sing your new song, Tenho o privilégio de receber em nossos estúdios duas artistas que possuem vozes extraordinárias e que reuniram os seus talentos e estão encantando os seus fãs. O clipe de abertura do Bloco Cultura de hoje, Chiquititas, gravado pelas nossas convidadas, venceu o concurso na categoria Votação Popular e Primeiro Lugar Geral no Festival Vem Cantar com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Daiane Diniz é cantora há mais de 20 anos, atua na cidade de Santa Maria e região, é fundadora das bandas Rock Sane, Banda de Rock e Blue Sport, Banda especializada em releituras de músicas pop na roupagem do jazz. Tiane Tambara iniciou sua carreira artística com 10 anos. A cantora participou do programa Raul Gil na Record e da primeira edição do programa Ídolos no SBT. É diretora do Tiane Tambara em Laces. Além da carreira artística, é formada em nutrição pela Universidade Franciscana, com mestrado em gestão de organizações públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Sermos prestigiados por vocês, duas artistas com uma grandeza incrível, talentosíssimas, é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, tê-las aqui no Jornal e sejam muito bem-vindas. Obrigada, Giovana. Prazer é todo nosso estar aqui, mostrando esse projeto para o nosso público, para o público de Santa Maria e região. Então, é um prazer estarmos aqui novamente. Que bom! Exatamente, e novamente, vocês já estiveram no Jornal individualmente, mas talento em dose dupla é muito mais emocionante. Com certeza. Até porque nós vamos exatamente falar sobre esse projeto magnífico, maravilhoso, que ambas interpretam juntas, que se chama ABBA. Isso, Mamma Mia é um tributo ao ABBA. Um dos inúmeros projetos que nós temos de desenvolver. Isso, nós queremos conhecer todos. E a união do talento de vocês é realmente um grande exemplo para nós todos, especialmente para a classe artística. Parabéns. Obrigada, Giovana. E vocês interpretam as canções do Grupo ABBA desde 2011. Como aconteceu esse gosto pelo grupo sueco que marcou gerações? A ideia genial foi do Dr. Biazus, do Instituto de Radiologia São Lucas, ele que nos deu essa ideia de iniciar esse projeto. Ele tem aquele evento maravilhoso que acontece lá na sacada do Instituto. É um evento tradicional. Que já faz parte da grade de eventos natalinos da nossa cidade. E veio esse desafio, então, de compor o espetáculo do ABBA. Que é um desafio porque são muitas músicas maravilhosas, né? Então, compilar, escolher quais músicas farão parte do repertório e quais músicas ficarão de fora. É realmente um desafio. Então, a gente aceitou e montamos esse primeiro espetáculo que foi muito legal. A resposta do público tão legal que a gente fez em outras edições. Vocês, na verdade, resgataram a importância do ABBA. É verdade. Aqui em Santa Maria... De forma local, sim. De forma local, com certeza. E mesmo assim, no interior do Rio Grande do Sul, eu, pelo menos, eu desconheço alguém que faça esse tributo. E a gente não parou mais porque, como a Daya falou, a gente teve uma repercussão muito positiva ali. A receptividade é maravilhosa, né? Sim. E ali, como nos shows da sacada, eles são compactos, então a gente teve mais dificuldade ainda de selecionar esse repertório, né? Porque tem muita música. O ABBA tem muitas músicas. E a minha curiosidade em saber quem as inspirou, porque vocês nasceram, né? Depois de 1980. E esse grupo, ele fez parte da juventude dos anos 70 e 80. Verdade. Com certeza. É, eu assim, o ABBA não deixa de ser uma referência musical pra mim. Eu cresci escutando o ABBA, minha mãe curte muito o ABBA. Então, a mãe já foi uma inspiração. Com certeza, sem dúvida alguma. Então, quando esse projeto caiu pra gente fazer, eu, poxa, vou cantar essas músicas incríveis que eu cresci escutando, né? Então, foi muito bom. É muito bom quando a gente executa um projeto que a gente gosta, né? Que a gente já tá acostumado, já tá familiarizado, né? Exatamente. É um bom gosto que tanto embalou as noites e os dias, né? De festa aí. E o som do grupo é contagiante. Eu acredito que o ABBA é um grupo que ainda detém a atenção de muitas pessoas, né? Com certeza. Eu, em especial, eu sou apaixonada pelo ABBA. É, com certeza. Ainda mais essa geração, né? Anos 70, 80. E tanto é que o ABBA tá de volta, né? Eles estão retomando, né? Lançando músicas. Lançando músicas. Eles estão chegando aí, né? É, eu achei tão legal. Que coisa linda. Junto com vocês. Que agora eu entendo que seja a intensidade do show de vocês, né? Ah, com certeza. Vocês estão há muito tempo fazendo esse trabalho, mas agora despertou de uma forma muito grandiosa. Sim, é verdade. É verdade. Certo? E, Daiane, o clipe de abertura do Jornal de hoje venceu concursos, né? Que é nas categorias votação popular e primeiro lugar geral. Como foi essa competição? Ai, foi linda. Eu acho que, assim, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria abria esse espaço, tanto pra nós, como pra todos os outros participantes que concorreram, assim, foi uma ideia genial. Porque a orquestra precisa, quanto mais público, quanto mais espectadores pra orquestra, melhor. E essa ideia de unir os músicos, né? Tanto os músicos populares e os músicos eruditos, foi genial, genial. Pra gente foi uma vivência, assim, ímpar. Imbatível, né? Porque a orquestra, uma orquestra, ela já traz um diferencial imenso. Exato. E o público se aproxima da orquestra. O que é muito importante. Exato. Eu até quero aproveitar o espaço aqui e dizer pros nossos espectadores que sigam a orquestra nas redes sociais, no YouTube, que eles estão constantemente lançando material maravilhoso. É, e não é somente esse projeto do Ava, né? É. A orquestra, né, abriu pra muitos artistas. Muito bom. Então, isso pra comunidade é... Então, excelente. É excelente. É o exercício da arte. Exato. Eles são geniais, merecem todo o mérito. É um abração ao Tita, maestro da orquestra. E, Tiane, quais os shows que vocês já realizaram juntas e o que vem por aí? Nossa, gente. Qual o futuro? Como é que é o futuro? É, tu sabes que nós começamos em 2011 e depois fizemos uma ou duas versões no teatro, né, no Teatro 3 de Maio. Também levamos esse projeto na praça, né, num final de ano, né, e foi algo, assim, que oportunizou muita gente de conhecer, né, vários públicos, né, conheceram o projeto ali. E públicos distintos. Na verdade, são várias formas deste espetáculo. Exato, exatamente. E depois disso nós saímos de Santa Maria, né, nós fizemos alguns shows pelo interior do estado, levando esse projeto a outras cidades, né, e depois surgiu, né, essa oportunidade, né, de participar desse festival. Não imaginávamos que iríamos conquistar a premiação, mas sim a gente tinha o desejo de divulgar esse projeto através desse festival. E daí conquistamos, né, com Tiquititas, né, o primeiro lugar no nível avançado, né, na categoria avançado, pelo voto geral, pelo voto do público, né. E aí, isso, né, agora a gente tem vários projetos com a orquestra, né, ano que vem a gente quer, se Deus quiser fazer esse, levar esse projeto ao público de forma presencial. Presencial, vai ser lindo. Fantástico. Então, a gente tem vários planos para esse projeto. Sim, na verdade, esse projeto ele abriu outras portas, né. Com certeza, com certeza. Já tem pessoas, né, de Santa Catarina querendo contratar o show com a orquestra. Isso, né, então a gente está muito feliz. E outros shows também, de outros artistas, né, renomados, que vocês, que podem haver de interpretar. Com certeza. Dentro da bela capacidade de vocês, né, de interpretação, dessa voz fantástica. Bem, e no Jornal de hoje, um tributo ao ABBA, né. Vamos a uma amostra da apresentação de vocês e na sequência nós encerramos com um clipe desta apresentação, que é o clipe com a orquestra, né. Desta dupla aí que está cantando o repertório do ABBA para nós, especialmente hoje aqui no Jornal, fazendo essa participação. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. O Jornal continua à disposição. Obrigada pela espetacular presença. E parabéns pelo belíssimo show, né, o belíssimo repertório. E seguimos em frente. Muito obrigada, gente, que agradece por estar aqui. Fique agora com o sucesso do ABBA aqui no Jornal, na voz de Tiane Tambora e Daiane Diniz. A você que nos acompanha semanalmente, muito obrigada pela sua audiência. Obrigada aos apanhadores e patrocinadores. Até a próxima edição. I've been cheated by you since I don't know when So I've made up my mind, it must come to an end Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control There's a fire within my soul Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Oh, mamma mia, here I go again My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I've missed you Yeah, something broken all day Blue since the day we parted Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know My, my, I can never let you go Mamma mia Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know My, my, I could never let you go I've been angry and sad about things that you do I can't count all the times that I've told you you through And when you go, when you slam the door Think you know, that I won't be awake too long You know that I'm not that strong Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Oh, mamma mia, here I go again My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I've missed you Yeah, something broken all day Blue since the day we parted Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, even if I say Bye, bye, leave me now or never Mamma mia, it's a game you play Bye, bye, love's gonna be forever Mamma mia, here I go again Bye, my, how can I resist you? Mamma mia, it's a show again Bye, bye, just how much I've missed you Cause I've been broken all day Blue since the day we parted Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, what I really know Bye, bye, I will never let you go Mamma mia Você assistiu Giornale, Giovanna Felice Oferecimento, Hospital de Caridade Doutor Astrogildo De Azevedo Imobiliária Praise Companhia dos Bichos Imazote, Objeto de Estima De Azevedo Obrigado.